E aí pessoal, beleza? Então, tô eu aqui de novo, né? Vocês sabiam que existe uma oração para o profissional de beleza? É, é verdade, existe uma oração para o profissional de beleza. Tanto faz cabeleireiro, barbeiro, enfim, uma oração para o cabeleireiro, para o barbeiro. São palavras que eu adoro, são palavras que eu conheço há muito tempo. É uma oração antiga, mas que naqueles momentos em que a gente não tá muito legal, elas vêm como um conforto, sabe? Elas dão inspiração, elas trazem motivação. E hoje eu vim aqui compartilhar com vocês essa oração que eu considero muito linda. Mas antes, se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, vai deixando logo o seu like. Aproveite que aqui no canal a gente tem sempre vídeos bem legais, com temas muito interessantes para esse mundo maravilhoso, que é o mundo da beleza, que é o mundo dos cabeleireiros, dos barbeiros. Então, é isso aí. Fica aí então você com essas palavras maravilhosas, que a mim me inspira bastante, me ajuda nessa minha caminhada por aí afora. Um beijão do Moisés Cabeleireiro e aproveita bastante. Senhor meu Deus, venho te agradecer neste momento de oração, pelo dom que puseste em minhas mãos. Vivo em busca da perfeição, para trazer alegria e encantamento a todos aqueles que procuram confirmar e emoldurar a beleza de vossa divina obra. Peço, Senhor, que me abençoe nos momentos de inspiração para a transformação da aparência visual de cada ser. Pai, proteja e guie minhas mãos, para que segurem com firmeza, dedicação e profissionalismo os instrumentos que permitem o sucesso desejado. Que de minha boca, Senhor, saiam somente palavras que elevem a autoestima e alimentem o espírito de meus clientes e amigos. Senhor, que a ética profissional esteja sempre em meu coração e seja a principal ferramenta do meu trabalho. Que seus anjos guardem meus caminhos, ida e volta com saúde, sucesso e sustento dos meus. Desde hoje e todo o sempre, agradeço que tens guardado para mim. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sous-titrage ST' 501 Legenda Adriana Zanotto